Dizem que não faz muito tempo Que o padre Antônio Vieira foi chamado para o quarto dia de ascensão de Cristo Foi chamado ao púlpito para falar E todos sabem que Antônio Vieira tinha um discurso eloquente, bonito, gostoso Ele foi, chegou lá, subiu ao púlpito e disse Apontando para a imagem do Cristo A mim, a imagem dos meus pecados me comove mais do que a imagem do Cristo Todos assustados olharam para ele e disseram Mas como é isso? Quando eu vejo o que ele fez e o que ele pagou para cobrir os meus pecados Eu chego a ensoberbecer-me e achar que eu valo muito Mas quando eu vejo os acúmulos dos meus erros Eu vejo que eu nada sou Que eu nada tenho Chego a ensoberbecer-me Diante de um ato de tanta bondade Chego a envaidecer-me Mas quando eu vejo Agora eu dizendo O tanto de porcaria que eu já fiz Eu vejo que nesse mundo Eu nada sou E dessa forma Descartes Mil, quase mil e setecentos anos depois Diz Penso Logo Existo Que hoje Nos traz para dentro do estúdio Nos traz para dentro dos nossos corações Nos expandem além da fronteira do natural Para aqueles que gostam de separar o mundo entre natural e sobrenatural Para discutir alguma coisa muito acertada Que de filosófico Ao cotidiano Possui uma finalinha Nomeada por Kardec Como O Espiritismo Nós vemos hoje para dentro desse estúdio De uma forma Diferente de todas as outras que já nos trouxeram para cá Se antes Nós víamos pela obrigação Agora nós estamos aqui pela devoção Se antes esse ato nos insoberbe Olha que palavra difícil Ensoberbecia-me Hoje Me é caro E prova De que diante E dentro Deste cenário Eu nada sou Mas tenho a obrigação de falar com pessoas Que sabem Teoricamente Menos do que eu A isso Se chama A isso Disso Dessa forma É nomeado O tal do jornalista Que tem a obrigação de informar milhares de pessoas Mas ele sabe bem menos do que todas essas milhares de pessoas Penso Logo Existo Se eu só existo depois de pensar Quando eu deixar de pensar E ser pensado Para onde vou? O que eu faço com os meus pensamentos? Onde este mundo de sintonia Faz justiça A tudo aquilo Que eu penso Se eu melhoro a minha sintonia Se eu vibro em outros Em outras frequências Para onde vou? Ao falares comigo Adentra teu quarto E me conta Em segredo Porque em segredo Eu vos atenderei E Antes de começar Eu sei o que tu queres Antes de terminar Eu vos terei atendido Atendeu a mim? Atendeu a você? Se Jesus não mente Aonde estão então Todos os desejos Todos os pedidos Que nós fizemos até hoje Para ele Se antes de eu terminar Ele já me atendeu Penso Logo Existo Então se eu tiver Um Alzheimer Eu deixo Eu estarei vivo Mas não existirei mais Penso Logo Existo Então eu tenho Memórias futuras E memórias passadas E algo E algo Ou alguma coisa Me liga a essa memória Então isso faz eu ser Eu sou a soma De todos os meus pensamentos Então eles não estão em mim Eles ficam em algum lugar Porque essa personalidade Pode ser separada Daquilo que eu sou A qualquer momento Penso Logo Existo Tem razão Aliás Tem intuição Descartes Dizia uma coisa Muito interessante Intuição Não são devaneios Que pressupõem Uma verdade Não Intuição É o Deixa eu usar uma palavra Qual palavra Vai me socorrer agora? Ah Intuição É reviver Tudo aquilo que já fiz Com muito esforço Tudo aquilo em que eu me tornei Eu não preciso raciocinar Para ter intuição Se eu precisar raciocinar Deixa de ser intuição Descartes dizia isso E disseram para ele Você é um matemático atrasado Será? Penso Logo Existo Que conversa de botequim Prazerosa Mas Se você é daqueles Que Por eu ter falado Botequim Já te levei a ter Outros pensamentos Quais são E quais as formas De pensamento Te movem No seu dia a dia? Os pensamentos São tudo aquilo Que me guia Ou Apaga Pensamento É aquilo que tudo sai Do meu cérebro Apaga Existe algo Além de mim E do meu cérebro Chamado mente Que no seu iniciar Deseja Em desejando Através de suas inteligências Inteligência Se seleciona Testa Na imaginação Procura Na memória Formata Os seres Que saem Da onde você foi buscar Tanto de dentro Como de fora Dessa forma Posto Dito tudo isso Toma o nome Pensamento E reencarna Ou encarna Aonde Fora Para onde Fora criado Em um fígado Em um coração Em um cérebro Penso Logo Existo É necessário Ter mente Para pensar É necessário Ter um coração Para pensar Ou a mente Pensa e o coração Sente O que existe Atrás Das linhas Deste órgão Chamado coração Para que ter mente O meu joelho Tem mente Ou ele mente Por que associar Um dos atos Do início De toda a sabedoria Divina Porque se num ponto Temos a sabedoria No seu ápice No seu início Temos a mentira Não existe nada Desassociado E nada jogado Aos quatro cantos De uma forma Sorrateira Na criação Do Cristo Tudo tem um porquê Tudo tem um início Dizem que a lambida De uma leoa No seu filhote É o início É o início Do amor Ainda que Extintivo Então ainda Quando ele mata Estraçalha Uma presa Para o seu filhote Também é amor E o que andamos Estraçalhando No campo da mente Para que nosso corpo E nossa vida Tenha mais sentido É necessário É necessário Ter uma somente Ou é necessário Termos milhares E milhares De mentes Coordenadas Por uma só Começamos O despertar Da consciência Dessa forma De uma maneira Creio que eu Ímpar Mas não única Para dizer a vocês Que essa conversa De boteco Vai nos levar A pensar De outra maneira A partir deste ponto Gravem essa data Percebam o que eu digo Pensar no que pensar Geta e Jacomini Foi uma das primeiras coisas Que ele Percebeu Assim que tomou Assim que tomou Consciência Da proposta Do despertar Da consciência Naquela época Hoje Num despertar Necessário Ele faria a mesma pergunta Eu penso Ou eu sou pensado Dessa mesma maneira Eu trago para a cena agora Sebastião Camargo Para que nós possamos Realmente começar Esse diálogo Terno E amoroso Sentado No entorno De uma fogueira Andando E pisando Nas estrelas Nos astros E nas estrelas Na presença Com certeza Do mestre criador E todos os luminares Que possam Nos assegurar Nesta caminhada Por essa hora De divino conhecimento Sebastião Segundo Allan Kardec O pensamento Não é outro Senão o espírito Encarnado Em nosso corpo Eu sou Sebastião Camargo Você está no programa Despertar Necessário E este que nos honra Com a sua presença É o Marcos Aurélio Eu estou pensando Se ele é uma encarnação Do Marco Aurélio Não conheci meu xará Pois é De repente Você é uma lâmina dele Como falam Um amigo Tomar a Deus Penso logo existo Foi uma época A beleza do ensinamento Do Cristo Como está em João Capítulo 14 Versículo De 14 a 16 E 26 Se me amais Guardai os meus mandamentos E eu completo Se assim eu fizer Eu rogarei a meu pai Ele enviará um outro Consolador O Espírito de verdade Que estará em vós E permanecerá convosco Eternamente E relembrará O que eu tenho dito Esclarecerá O que ficou obscuro E completará O que eu não pude dizer Se para Descartes Penso logo existo Existo logo penso Para nós outros Penso logo existo Sim, sim Agora para nós outros Existo Logo penso Que seria O mais adequado Nos dias atuais Mas falando em pensamento E baseado nos últimos Estudos que nós temos Feito Nós o percebemos Em três grandes Bases fundamentais Para Miramês O hálito divino É o amor De Deus Que perpassa Todas as coisas No universo E quando chega Em nosso centro coronário E atravessando A fronteira da consciência E beija a nossa mente Chega na mente Chega na mente Como pensamentos Estímulo Vindo da Unidade cósmica Mas como você falou A intuição É o que vem de dentro Quando a intuição Chega na mente Também chega Como pensamento Conforme Miramês ainda Porque enquanto A vontade Não abraçar a mente E se transformar Em pensamentos Em ideias Em palavras E ações Nada acontecerá E com Joana de Ângeles E Emmanuel Eles narram Que principalmente Emmanuel Que a oração Começa na feição De simples desejos E os desejos Viajam Do coração Para a mente Ou para o cérebro Ou do emocional Dos sentimentos Para a mente E quando lá Se chega Transforma-se Em pensamento A força de atração Então tem o pensamento Existo Logo penso Sou eu que estou Criando esse pensamento A minha força de atração Tem o pensamento Que penso Logo existe Que vai me dar A própria existência Porque o pensamento Não é outro Senão o espírito Encarnado em nosso corpo E tem o pensamento Cósmico Que nos pensam A todos Aí Geto Já tem a sua resposta Nós somos pensados Por essa consciência Cósmica E após Ter a nossa Consciência De pensador Pensamos Cada fração Que queremos encarnar Agora Daqui a pouco Neste momento Em outro lugar E ainda A beleza De podermos Nesta Tríade Em nosso próprio Universo Viajar Para o passado Que é o nosso Inconsciente E até certo ponto A mente subconsciente Viajar Para o nosso Futuro A super consciência O reino de Deus Em nós Ou interagir Com o entorno Nas suas Múltiplas realidades O que tenho certeza É que Ninguém consegue Pensar sem interagir E segundo Kardec Interage com Todas as suas Vivências Com todos os seres Dentro de um mundo E com todos os seres Em todos os mundos E ele nos desafia A calcular A força De um pensamento Bem pensado E eu fico imaginando Que se o pensamento É o espírito Encarnado Em nosso corpo Então a alma É um pensamento Que o espírito Criou Vindo de dentro Para fora Mas no futuro Ela se torna Um ser pensante Porque segundo Emmanuel E Joana Ela vai criar O seu próprio pensamento Eu creio Que é o seu momento De emancipação Lembrando de Jesus Assim como meu pai Me confiou um reino Poderíamos dizer O reino do pensamento Eu também Vou-lo confio Já está pronto Para pensar E criar Se ele veio Do Cristo Que pensou E criou O planeta Terra E ele é Um pensamento Do Cristo Para falar conosco Não quer dizer Que o nosso pensamento É um ser Que pode dialogar Em termos De igualdade Com as nossas células Com os nossos órgãos Porque é assim Que Emmanuel Nos ensina A falar do evangelho Para os órgãos Joana Para os tecidos Para as células E subdivisões Então nesta viagem Presente, passado e futuro E já fica aqui Porque não tem como ele fugir Porque ele falou agora Que não é mais uma questão De De obrigação Mas de devoção Como você falou Sim Então nós estamos te convidando Não sei se fui eu que falei Mas veio através de mim Pois é Agora você Foi pensado Segura Segura Então nesse Ano vindouro Nós vamos fazer A quinta vivência O despertar da consciência Na fazenda Capituba No município de Olímpia Sim Sim E a viagem no tempo E esse é um tema muito Ele é de perto Um tema muito importante Para mim Importante Elegante E instigante Então você está Não convidado Agora você está convocado Nem intimado É convocado mesmo Para estar conosco lá E aprofundar a temática Mas o convidado é tu Fique à vontade Para entender Se você está sendo pensado Pela sua consciência Pela consciência crística Ou cósmica Por esses amigos Tão queridos Porque nós não sabemos Quando é nós Que estamos falando Quando é eles Ou Essa infinidade de seres Que por mais que sejam Instintivos Eles também Já Nos convida A pensar No que eles desejam Porque atender O subconsciente É atender Os seus apetites Instintivos Das paixões Das sensações E etc De alguma forma Mesmo que seja Instintivo Em seu favor Visando A manutenção Da máquina biológica Eles já estão Ensaiando Esse pensar Porque segundo Lázaro No Evangelho Segundo o Espiritismo Os sentimentos São os instintos Que se elevaram De acordo Com o progresso Realizado E para Joana de Ângeles A inteligência Também nasceu Dos instintos São coisas Interessantes Sebastião Eu já não digo Mais inteligente Porque alguém me disse Alguma vez Que a inteligência É um dom De espírito Atrasado E eu me policio Sempre para saber Em que tempo Eu estou Se eu estou lá atrás Se eu estou aqui na frente Porque a intuição De tanto eu Praticar aquilo Eu já não Eu já não penso Eu sou Mas Nós temos Uma hierarquia Pressupõe Para tudo isso Até porque Até porque Cada local Um tempo Diferente Eu digo Hoje Deixa eu só Vou abrir Uma aspa Aqui Sebastião Porque é outra coisa Que me é cara É a palavra Gente Você sabe Que isso me pega De cheio Eu não sei Explicar o porquê Ainda Mas isso me E agora Existe Um recurso Que na minha opinião Derivado Dessa palavra Gente Que acaba com Eu sou Tu és Nós somos Acabou o teu imperativo Eu quero Eu sou Não A gente é A gente faz A gente somos E daí Nasce uma coisa Interessante Sebastião Eu costumo Pensar Isso virou Moda Eu costumo Dizer Eu brinco Em dizer Sebastião Que Eu costumo Brincar Dizer Isso me parece Tão perigoso Porque nós Estamos cada vez Mais assumindo Menos Responsabilidades E essa Hierarquia Que quase me escapuliu Por conta deste meu pensamento Materializado agora E essa hierarquia Ela reclama Algumas coisas Porque ela está relacionada ao tempo Moro Na mesma cidade Que você Sebastião Mas nós nos vimos Há quanto tempo? Há dois anos Que mundo você vive? É possível Morar na mesma cidade Mas em mundos diferentes Eu tenho um vizinho Que eu não vejo Há mais de quatro anos Mas mora do lado Da minha casa Há mais de vinte anos Não vejo há quatro anos Em que mundo Eu estou vivendo Em que mundo Ele está vivendo O que ele pensa O conduz Porque casa certinho Até a hora Que ele sai da casa dele Deus sai da minha A hora que ele chega Na casa dele A hora que eu Chego na minha Eu não consigo encontrá-la Isso acontece comigo Ou acontece com todos Estamos falando De penso Logo existo Mas existo Aonde? Me parece Que o mundo Que nós vivemos hoje Nós vivemos E vemos hoje Está cada vez Mais seletivo Ele nos escolhe Ó Você pode viver aqui Ó Você Você pode viver ali Não somos mais nós Que criamos o mundo E vamos viver nesse mundo Ao ponto de que Encontraram Na palavra Política Eleição Um jeito De criar uma ponte Para unir todos os mundos Aí abre um buraco É como se houvesse Várias bolhas Abre-se um buraco Você põe A sua boca lá dentro E diz Olha Me sigam aqueles Que acreditam em mim Aí Junta E faz um outro mundo Aquele que consegue Juntar mais gente No seu mundo Vence uma eleição Até para você Raciocinar Se existe uma guerra Entre o bem e o mal Onde você está agora Você sempre está Respondendo um chamado Porque É um megafone Porque você está Distante da fonte A necessidade De se chamar A necessidade De hoje Não mais separar O joio do trigo Mas há uma necessidade De olhar para o joio E falar Fih Acelera aí Porque tu vai queimar Ou tu passa Para o lado de cá Ou tu Mas não estão Na mesma plantação Mas Meu Deus do céu Se é a mesma plantação Se é a mesma mente Que o criou Que criou tudo aquilo Se são as mesmas mãos Que Antes de semear Que cuidam Que trabalham Aquela Porque dois mundos Diferentes Até um Num reino Onde dizem Que a inteligência Não perspaça Usei essa palavra Porque você usou No início Falando de Miramês Por que tantos mundos Em uma única cidade Nós temos Aquela Desenho animado Que existe Uma galáxia Dentro de uma gota Nós usamos Nós usamos isso No começo Lá E hoje nós vemos Cada cidade Com milhares de mundos Eu não estou dizendo Cada cidade espiritual O nosso lar Hoje deve estar apertado Entre milhares De cidades Construídas No entorno dele Porque Porque é uma outra É uma outra palavra Que está me usando Muito hoje Pensar ou ser pensado É um fator hoje De inclusão Em um mundo Ou em outro A vibração É ainda Responsável Pela sintonia A sintonia É algo Que me parece Que é a janela Do tempo Sempre aberta Saia Ou entre Por ela O buraco De Alice Ainda tem O seu coelho E a grande Pergunta Que é a grande Sacada Do universo Para onde vai Essa estrada Para onde você quer ir Ah, para qualquer lugar Ela vai te levar Com tranquilidade Eu penso Ou eu sou pensado Uma maneira De eu pensar Me coloca Em que mundo A oração É Como construir Essa frase Para que eu entenda Melhor do que Aqueles que estão Me ouvindo A oração É também Essa ponte Para unificar Para todos Esses mundos Como funciona Sebastião O pensamento No plano material O que ele constrói E o que ele destrói Vamos lá Eu estava viajando Em outras dimensões Já que você Não deu a deixa Porque a Joana de Angelis Todas as criaturas São multidimensionais São multidimensionais Hoje é moda Falar Múltiplos universos Múltiplas realidades Mas eu estava pensando Um pouco mais A quem E viajei também No mais além No mais a quem Eu imaginei Stephen Hawking Que quase a vida toda Lutou para provar Que Deus não existia Mas o máximo Que ele conseguiu Provar Que existe Um universo Inteiro Numa casca De nós Não tem como Isso ser Obra do acaso E ele Narra Com segurança Que se não Estudarmos De 26 a 50 dimensões Nas quais Existimos Simultaneamente Segundo Outro cientista Chamado Mitio Kaku Na obra Mundos Paralelos Não entenderíamos Se não Estudássemos Os átomos Do sistema Periódico E estudando Isso Eles flagraram Num dado momento Quatro Fótons Que são No mundo Da energia Condensada As mais ínfimas Partículas Aqui No terra A terra Aqui onde estamos E eles perceberam Que o primeiro Estava dialogando Tendo um caso De amor ali Com o da terceira Dimensão Perceberam O segundo Com o da quarta E de repente Viram que todos Estavam interagindo Naquelas No mínimo ali Quatro realidades Então Voltando em Descartes Penso Logo existo Quer dizer Eu vou existir O que eu criar Com esse pensamento Porque segundo Emmanuel O pensamento É filho da oração Então quando ele fala A oração Começa na feição De simples desejos E ele narra Que a mente Tem no mínimo Quatro departamentos A inteligência A imaginação A memória E o desejo Então a oração Começa na feição De simples desejos Com certeza Eu usei a minha inteligência Por intermédio Por intermédio da imaginação Consultei as minhas memórias Estou começando Uma arquitetura Bom, eu quero transformar O instinto Já que ele Quando evolui Vai construir Os sentimentos E por fim Os pensamentos E Emmanuel Fala que O desejo É uma alavanca Que move Esses sentimentos Que eu quero Trazer do coração Para o cérebro Ou Da emoção Do sentimento Para A mente E criar Esse pensamento Aí eu fiquei Imaginando Já que você Quer algo Bem palpável Para o aqui Agora Joana de Anjos Em dias gloriosos Narra com muita Segurança No capítulo Pensamento E doença Que se eu pensar Positivo Eu crio Fótons Que são Partículas De equilíbrio Que para Física quântica Física quântica É o amor Tornado visível Um fóton Criado pelo Pensamento positivo Se eu pensar Negativo Eu crio O elétron Como radical Livre Que ataca O meu próprio Universo A começar Pela Estrutura O cronograma Organizacional De nossas células Do próprio DNA E não crio Somente Elétrons Eu crio Vírus Vibriões Psíquicos E até E até Com André Luiz Larvas Mentais E se Voltarmos Ali em Sócrates Ali a base Do estoicismo Onde nós vamos Buscar dentro De nós A nossa Real felicidade Ou tudo Que necessitamos De fato Para sermos Felizes Onde Onde meu pensamento Está Aí estou Eu E imaginando Ainda Que o cérebro Segundo a ciência Acadêmica Tem 100 bilhões De neurônios Só a massa Física E o coração Tem um cérebro Também Só que com 5 mil Neurônios Mesmo com 5 mil Neurônios E o outro Com 100 bilhões O coração É 5 mil Vezes Mais potente Para levar A informação Do que o cérebro Em si Mas vamos Ficar com o cérebro Por enquanto Para Joana De Angeles Na obra Que eu citei Agora há pouco Quando eu penso Sem lapsos De tempo O produto Desse pensar Reflete De imediato No citoplasma Ou seja Tudo que está Fora do núcleo Dentro da membrana Celular Todas as organelas E hoje Sabemos Que esse Pensar Esse pensamento Vai direto Aos microvórtices De energia Que está dentro Dos microtubos Que compõem Os centríolos Que é o que a gente Chama de A mente Celular Mas de uma forma Diferenciada O espírito O espírito já chegou No DNA Que é o núcleo Da célula Antes De eu chegar Com o meu pensamento E se eu quero E se eu quero Obedecê-lo Eu vou fazer Que a vontade Dele Seja Minha Com esse Centríolo Que eu tenho Esse universo Dentro dos microtubos Chamados Microvórtices Que são pequenos Chacras Que produzem A energia A metabolização Desse pensar Junto Nós podemos Fazer uma parceria Porque o centríolo Cria um ribossomo Que é o médium Que é o que vai Permitir que ele fale Com o DNA É como o espírito Quer falar com o corpo Não tem como Tem que ter um perispírito Para falar A linguagem E o ribossomo É essa ponte Que vai levar Essa informação Desse pensamento Que eu quero Tornar visível Quero que a minha célula Seja saudável Mas eu preciso Falar se a consciência Da célula Quero o que eu quero E primeiro Eu vou Ouvi-la E juntos Interagindo Com as quatro Bases fosfatadas Que é a guanina Timina Citosina Adenina Nós vamos criar Os genes Que serão As responsáveis Pela criação Das proteínas Futuras E esses genes Vão criar De imediato A consciência Geratriz E diretora Dessas proteínas Que é o que nós Chamamos de aminoácida E agora A partir desse pensar O que eu trouxe Para o meu universo Para fazer isso acontecer Porque o pensamento Em tese É uma ordem Traz certa energia Mas ele não cria Sozinho A realidade O que eu vou comer No almoço O que vai ser O meu café da manhã Para chegar Esse energismo Transmutado Em glicose Lá na mitocôndria Para entregar Para esse aminoácido A matéria-prima Para formar A molécula Que vai dar Condições Que a célula Em obediência Ao DNA E a vontade De quem está pensando Se recomponha Se regenere Ou até morra Aquela que está enferma Dando origem A uma nova célula Então na maneira Mais palpável E mais útil Nesse momento Nós pensamos Nessa possibilidade E podemos falar Da água O que é a magnetização Da água Nós falamos Nós vamos orar Na água Mas a oração Criou o pensamento E o pensamento Ele Grava nele Ou encarna Nesse pensamento O sentimento Que você quer Tornar realidade E o sentimento Superior Vindo da consciência Ele nasceu Do pensamento De ontem E o pensamento Gestou Esta realidade Nós estamos falando Então de uma forma Na linha de evolução O sentimento Cria o pensamento Na linha De só desce Quem subiu O sentimento Cria o pensamento Se transforma No pensamento Para fazer Ficou mais ou menos palpável Sim, claro Ficou na câmera lenta Então na linha de ascensão No início O homem tem apenas instintos Sim Mais avançado E transformado O homem Ele possui sensações Mais instruído Emoções Mais purificado Sentimentos No ápice No ápice do sentimento Surge o amor Mas para André Luiz Para Jornal Surge o pensamento Que vai transformar-se Na inteligência Intelectiva Depois emotiva E a espiritual É o amor Que reúne E condensa Todas as sobrinas Revelações Aí ele vai Para o reino Do seu senhor Para o reino interior E como só desce Quem subiu Quem subiu Evoluindo Pode voltar E animar Qualquer forma Ou se comportar Como qualquer forma Que antes fora Como é o caso De Jesus Onde estava esse moço? Se ele é uma Fração da consciência Cris Dá o quarto livro Dá o terceiro livro Perfeito Exatamente A intenção Eu até agradeço Por novamente Participar de mais um livro E de sua criação Se no segundo Eu tive que mudar Minha vida inteira Imagina o terceiro Que virá É Ele passou aqui Porque Jesus Veio na mente De uma forma Tão clara E tão Dizendo Eu sou o pensamento Encarnado Quem me pensou Vai trazendo Para a realidade Sebastião Vem trazendo Se esse Jesus É o pensamento Do Cristo Tornado realidade Se eu sou filho De Deus Guardado As devidas proporções Se eu posso Criar realidades Menores Porque não é só Allan Kardec Que deixa Essa possibilidade Em aberto E todos os seus Contemporâneos Até chegar em Joana de Anjos Que você cria a realidade Que você está pensando Porque para Leão Deni Quando você começa a pensar Você começa a atrair Os elementos primários Mas se você somar com o Gubbio Na obra Libertação Você vai carregar A matéria mental Que está em torno da mente Que é composta De seres vivos Em contato Então para Leão Deni Eu gravo Nesses seres primários Que para eles São os princípios Inteligentes A minha inteligência E na força Da minha vontade Esta Energia que eu estou atraindo Se transforma Em atração O pensamento É a minha força De atração Quer dizer Faz-se um Com o meu pensamento E a atração Se faz amor Quer dizer É o pensamento Que transporta O amor E eu posso imaginar O amor aqui Em duas facetas O amor Como uma substância Que vai reconstruir tecidos Ainda assim Um amor egoísta Naquele exato momento Vamos esquecer Até esse amor humano Fica fora Por enquanto Agora Agora Algo Agora Papo de gente grande Agora Não Eu diria egoísta Porque a partir do momento Que ele viveu aquilo Ele só atrai aquilo Que é ele Mas deixa essa Nós vamos chegar aí Já já Sim Então aqui eu estou Atraindo Os elementos Para a reconstrução De tecidos Que foram lesados Mas de repente Eu não quero Reconstrução Eu quero um novo Comportamento Aí eu preciso Atrair O amor Amor lei O amor lei É esse pensamento Que evoluiu E hoje está No reino de Deus Em si É o Jesus Que está voltando Eu sou a luz do mundo Vem para colocar Ordem na casa Para nos ensinar A não ser egoístas Que amar No sentido Profundo Termo Agora trazendo Para a nossa vida De relação É libertar O ser amado Por exemplo A piedade Sendo uma das facetas Do amor Ela me mostra A situação Menos feliz E eu me compadeço E nesse momento De me compadecer Ela já me colocou Dentro da situação E já transformou-se Em compaixão E a compaixão Me permite enxergar Que o outro sou eu É uma expressão De mim E eu vou enxergar Naquela situação Os potenciais Que por conta Das provas Dos acontecimentos Às vezes Ela cegou-se Não está enxergando E assim que eu Pontuar Tudo que ela tem Eu saio de dentro E crio as condições Para que ela faça Por si O que lhe cabe fazer E se amar Agora no sentido Altruístico Do termo Libertador Então você tem A mesma fonte Porque se André Luiz Narra que Temos uma fonte Inesgotável E inestancável Das próprias energias Conforme está em evolução Em dois mundos E que esse energismo É o nosso próprio pensamento Na obra Mecanismo da mediunidade Ele reafirma Queira ou não Cada alma Possui no próprio pensamento A fonte inesgotável Das próprias energias Então agora nós temos Três facetas Para criar essa realidade Tanto De auto-amor Como De alo-amor No processo De relação A quem eu quero Obedecer A vontade Crística A vontade Cósmica Então eu vou Perguntar Como Paulo de Tarso Fez Senhor O que queres Que eu te faça E vou De acordo Com as diretrizes Da lei Cósmica Exercitar Esse amor Que liberta E eu posso Também manifestar A minha essência Que eu já tenho De amor Como Jesus Falou para a samaritana Que o poço De Jacó Seria o coração Dela Da personalidade Que é considerada Samaritana A alma encarnada E o Cristo Que pediu água É o espírito A consciência Eu tenho sede Porque a consciência Ela expande E se ilumina De acordo Com o trabalho Da alma Porque ela Coloca Uma fração De si Investindo Para que esses Potenciais Multipliquem Dois em quatro Cinco em dez E volte Para a própria Consciência E ele fala Essa água Que você Ainda tem Ou já tem Ela só Sacia a sede Momentaneamente Quer dizer O amor egoístico Mas a água Que eu hei de te dar Vai te saciar A sede Eternamente Porque é o amor Incondicional Aquele que liberta Então quando nós Começamos Nessa tríade Ou eu obedeço A consciência Cósmica E lembro também De Jesus Tudo o que fizer Aos meus irmãos Mais pequeninos É a mim Que eu fazeis Então eu faço Vendo Deus Sim toda a obra Lembrando do Cristo Conhece a recomendação Conforme eu já Tenho consciência Do que sou Eu sou o que penso E vivo o que falo Ou eu estou Criando uma realidade Que aproxime Dessas duas Um outro mundo Eu posso criar Um mundo agora Onde eu quero Viver nesse mundo De acordo Com as diretrizes Cósmicas Eu posso viver Nesse mundo De acordo com as diretrizes Da minha consciência Que eu já sou Como pequeno Deus Mas obedecendo Também essa consciência Ou egoisticamente Só agora a periferia Só a alma encarnada Não se importando com o outro Pensando só no seu quadrado O outro que se dane Desculpe a palavra Sim Eu quero me arrumar Eu quero me ajeitar E nesse sentido Já que você trouxe A deixa Lá na campanha Política Quem é o ser Que faz a campanha Que raramente É o que vai governar Quem é o que Vende as ilusões De algo que ele não pode Depois na prática Concretizar Porque com raras exceções Tem as exceções Você sabe disso Então ali eu estou Criando uma realidade Ilusória Para atrair as massas Que gostam De ser enganadas Não gostam Porque só Atende Dá menos trabalho Dá menos Porque eu Por que que eu vou pensar Se isso é Para exigir alguma coisa Do outro Eu tenho que mudar primeiro Porque nós vemos isso Na Coreia do Sul A corrupção Também Estava mais ou menos Como estavam As coisas por aqui Eu acho que perdi Um pouco Por aqui Mas estava feia a coisa lá Então 3% De cristãos autênticos Segundo a pastora Que passou a informação Começaram a orar Pelos corruptos Pelos governantes corruptos Mas se são autênticos Estavam enviando para eles Quantos de honestidade Sim De honradez De como governar Sim E salvou o país Hoje isso que é Praticamente um exemplo Para o mundo De honestidade Quando nós começamos Nós assistimos um filme De um senhor Que passava orando Nos armários Dos atletas Lembra disso? Sim E no final Tudo acabou salvando O time E ele fazia a questão De limpar Todo o ginásio E quando ele Terminava de De limpar o ginásio Ele orava Em cada armário De cada atleta Logo em seguida Nós fomos apresentados Ao oponopono Sim O cara que não precisou Entrar no presídio No manicômio No nosocômio Mas ele pegava a ficha De cada detento Rezava para ela E o cara sarava Lá dentro da sua cela Penso logo existo Mas Quem sou eu? Eu não tive coragem De me apresentar Quando comecei Porque a ficha caiu agora Eu só voltei agora E você diz Olha, esse daqui É o Marcos Aurélio Quem sabe Seja uma lâmina Do Marco Aurélio E eu fiquei pensando Por que ele está Me apresentando? Estava escrito Na chamada Com Marcos Aurélio Vai entrar Uma chamada Dizendo O despertar necessário Com Sebastião Camargo Convidado Marcos Aurélio Para que essa necessidade De me lembrar De quem eu sou Logo que começou Já que eu não Fiz questão Humildade Ou Não saber quem é também Porque você entra E você diz Que isso seja feita A vossa vontade Não a minha vontade Então Eu entrei nesse programa Sem pensar Fui pensado Acabei de ter Meu próprio pensamento Voltei para casa E acabei de ter Meu próprio pensamento Como é que funciona isso No dia a dia Já que esse programa Começou com Um corpo E um palestrante Eu só estou Lembrando De quem eu sou Agora Já estamos Com 47 minutos De programa Só agora Que eu estou Lembrando Quem eu sou Como é que se deu Essa interação Entre nós dois Desde o início Desse programa Sebastião O mesmo Com todo respeito Dizer O que eu vou dizer Mas em gênero E grau Não somos Mas em grau menor Somos Deuses também Então o que Jesus Veio fazer Veio lembrar O que nós esquecemos Que somos Deuses Que o Marcos Aurélio Não é só Um jornalista E agora Já terminou O curso de direito Não, termino agora Ou ele termina Comigo Ou eu termino Com ele Mas não é só O curso de direito Quantos outros Que você já fez Se for de terapia holística 17 Se for na área De tributário Eu tenho também Gestão tributária Aí fora os outros Então Segundo Joana de Ângeles A personalidade Marcos Aurélio É a soma De todas as suas Aquisições Do presente Somado As frações De aquisições Do passado Que deu começo A sua Realidade Aqui nesse plano Então quando Lembramos Do outro O que és tu Ou o que está E o que pode ser Você pode lembrar O que ela já Construiu Com a sua própria Realidade E esforço Ou o que ela Não sabe Que é Que é a nossa Própria consciência Que tem quase A idade do universo Então se você Começou falando De intuição Para Allan Kardec Que a intuição Vem da consciência A consciência Para Carl Gustav Jung Não é o acúmulo De saberes Mas o discernimento Do conhecimento Vivenciado E para Allan Kardec A consciência São as lembranças Intuitivas Das boas resoluções Tomadas pelo espírito Nas suas diversas Encarnações Então nesse instante Você incorporou Uma quantidade Enorme Dos seus saberes Que para nós Está no futuro Porque eu voltei No passado Para arrebanhar O que eu deixei Para trás Você também voltou Porque você não é daqui Então nós vivemos Numa outra realidade E vivemos Conscientemente Simultânea Eu sei Que você tem Vários mundos Que você cria E vive neles Dioturnamente Sim Assim como nós Tem um até Que me é caro Porque eu choro Quando eu tenho Que voltar para cá Quando eu estou lá Eu me sinto Tão realizado Tão Que é algo Maravilhoso Inclusive o dia Que eu fui apresentado Eu criei esse mundo Eu falei com você Eu falei Sebastião Voltei Ou fui Até o meu mundo Nós tivemos Essa conversa Exato E o tempo todo A gente está criando Porque baseado No nosso passado Nós construímos O nosso presente E baseado No que estamos Vivenciando agora A gente pode Construir O vir a ser Reconfigurando O próprio passado Ou seja Você vive Múltiplas realidades Quando eu vejo Que a coisa Está pegando Por aqui Eu faço Como Kardec O fez Quando a coisa Estava dilacerante Para ele Ele entrava Num processo De introspecção Mudava De frequência Vibracional Pairava Nessas dimensões Superiores Da sua própria Consciência E se Revitalizava E eu creio Que ele voltava Como o Leão Deni Também faz isso Porque ele mostra Isso nas suas obras Não vou falar Que fez Porque ele continua Fazendo Ele Elevava O seu propósito Acessava Conhecimentos Superiores De um futuro Distante E voltava Para o passado Sabendo que Ia ser rechaçado Por falar Daquelas coisas Acima Da capacidade De entendimento De sua época Então o tempo todo Nós estamos Fazendo isso Criando Essas realidades E o mais Importante É a beleza De tudo isso Que a realidade Onde nós Mais vivemos É aquela Que a nossa Consciência Aprova É a que nos Deixa mais Confortáveis Ou seja Existe alguma Coisa errada Com a criação De Deus Não Ele fica Punindo Castigando Obrigando Alguém A fazer Alguma coisa Pelo menos Eu nunca vi Não Ele dá A cada um A liberdade De vir a ser De vir a ser O que ele Aprové Agora de acordo Com essas experiências Ele vai Formando A sua Capacidade De julgamento Que eu falo Que é o que nós Chamamos de consciência Que começa Que começa lá Nos sentimentos Porque o instinto Ele se preocupa Com a vida A preservação Da vida Quando ele avança Um pouquinho Ele percebe Que ela já tem Um sabor Que é a sensação Que ele tem De acordo com os atos Que ele realiza Para a preservação Da própria vida Então aquilo já serve De um estímulo Porque ele já sabe Que fazendo tal coisa Vai lhe dar Uma sensação Agradável E a emoção É a memória Dessa sensação Ele pode acessar Quando quiser O que ele viveu Há um ano atrás Há milênios De anos atrás Ele traz aquela memória E o sentimento É como se fosse O juiz Que já julga Se a memória Foi legal De acordo Com a sensação Do ato instintivo E isso vai criar O pensamento Que para o futuro Cria inteligência Para que ele possa Melhor Arquitetar E raciocinar Em torno Da realidade Então quando nós falamos Desse ser Que está Interagindo Com outros seres Para Joana de Angeles No filme O Mensageiro da Paz De Divaldo Ela narra Talvez Quando você partir Você verá Ou perceberá Que tudo isso Que você Pensou Que existia Para muitos Só existiu Para você E a briga Nunca foi Entre você E o outro Foi entre você E você mesmo Então a dificuldade Então a dificuldade Que eu estou tendo Com você É com você Ou comigo Porque Paulo de Tars Somos células Do corpo do Cristo E membros Uns dos outros Quer dizer Eu existo Existe em você Agora o que me incomoda Em você É o que eu não mudei Em mim Que está em você E quando eu mudei Em mim Segundo O terapeuta Havaiano Ou O americano Que estava lá no Havaí O autor do O Pono O Pono Ele No diagnóstico Do psicopata Da pessoa Naquele nível Estágio evolutivo Ou considerado Como tal Ele encontrava nele Algo semelhante Ao do outro Ele não queria mudar o outro Ele mudava nele Que estava em desorganização E refletia no outro Aí acabava curando Porque quando eu oro Para você Isso é para responder Algo que nós começamos Ali atrás Sim Eu estou enviando Para o seu universo Como nós falamos lá Dos cristãos Orando pelos Os governantes Parte do que sou Porque se a oração Começa na feição De simples desejo Ela vai terminar Com a minha força De atração E se eu estou pensando Em você Orando para você Eu estou enviando Estímulos do meu próprio universo Que vai chegar Motivando o seu Lembrando quem tu és Lembra dos indígenas Quando um Aparentemente se equivoca Que eles fazem Aqui fora do mundo indígena Quando um erra A gente quer Enviá-lo para o abismo mesmo Sim De preferência Se eu puder matar lentamente Eu agradeço Agora eles Eles colocam ele dentro De uma roda Onde todos os Outros guerreiros Todos os demais Componentes Da aldeia Mais sábios Principalmente Pelas experiências Lembra o que ele é O que ele fez de bom Para ele não ficar Preso No equívoco Porque a tendência Nossa Fazer 999 Coisas boas E quando comete Um escorregão Fica no escorregão Por conta do julgamento Dos outros Esquece Esta realidade Que realmente somos Que eu não sou o equívoco O equívoco faz parte Da minha experiência Vi isso com Olavo de Carvalho Quando ele narra Que nos Estados Unidos Eles torcem Para aquele que dá certo E querem instruir Aquele que Não conseguiu Dar certo ainda Quer enviar eles Projetos Quer enviar Eles fazem de tudo Para que tudo Dê certo Nada nos Estados Unidos Segundo Olavo de Carvalho Tem o condão De desmerecer Ou desqualificar Aquilo que você Nem conseguiu entender Mas que serviu De derrota Para o outro Mas nenhum país Onde você deseje Mal para os outros Pode ir para frente Que está destruindo O próprio país Que é uma Autodestruição A destruição Aliás Um abraço Só Olavo Só lembrando Eu não lembro Se Santo Agostinho Ou Se foi Tomás de Aquino Que diz o seguinte Eu morri Mas converse comigo Como se eu estivesse Do teu lado Porque nada mudou Eu só não estou agora Aonde você está Mas fale comigo Como se eu estivesse A seu lado Eu não morri Eu só estou Num lugar Onde você ainda Não consegue me ver E eu creio Que é Santo Agostinho Pelo seguinte Pode ser Tomás de Aquino Também Porque Santo Agostinho Quando Sua mãe morre Está na obra Confissões de Santo Agostinho Eu tenho certeza Que minha mãe Voltará a me dar conselhos E punha uma cadeira Porque ela lhe dava conselhos Para escrever As suas preleções E ela sentava ali Materializava Mesmo depois de morte Santa Mônica Estava ali dando Os mesmos conselhos Aí quando aproxima A sua hora De morrer Fisicamente Eu tenho certeza Que vou ficar Por aí Não sabia Como era Onde ficava Até que o ventre De uma outra mulher Me receba E aí fala Que não existe Reencarnação Sendo que os próprios Pilares Da igreja católica Fala isso Nas suas próprias obras E depois na própria Bíblia católica A gente percebe Às vezes A negação Para alguns Para aqueles Que realmente sabem Isso é uma realidade É uma lei Não tem como ser diferente Se assim fosse Deus Não é justo Coisa nenhuma A lei não é perfeita Coisa nenhuma Porque uns nascem Sem cérebro E outros Com super cérebros Penso Logo existo Existo Logo penso Eu estou pensando E gestando O terceiro livro E você Como sempre Participando Ou como Copartícipe Desta realidade Desde o início De nossa trajetória Porque se não fosse O seu pensar E logo existir Não estaríamos aqui Hoje conversando Porque tudo isso Devemos a você Que teve a coragem De pensar Que uma fala Bem primária Poderia Acho que foi Você foi bem Como que é Um profeta mesmo Que preveu Alguma coisa Foi o seu Isaías Você foi o Isaías Da nossa realidade Para insistir Com o Jeter Como que Você tinha certeza Que o produto Poderia Dar um resultado Agradável Para alguns Porque para muitos É uma coisa Horrorosa E insistiu Persistiu E graças A esse ser Que nasceu Do seu pensamento Que você criou Uma realidade Mediante O que você Viu E ouviu Você criou Um ser Para o futuro Você me enviou Forças E estímulos E graças A esse seu pensar Nós embarcamos Na espaçonave E aproveitamos O impulso E aqui estamos Foi Se não foi Foi assim mesmo Já diria O Ariano Suassuna Você sabe Quem pode matar Pela primeira vez? O inocente Só ele mata Pela primeira vez Matou pela segunda É reincidente Então Nesse ato De inocência Eu matei Aquele réu primário Que era a ignorância Mas convidei Todos eles Para participar De novo mundo E eu chamo De ignorante Ou então O dono da ignorância Naquele momento Aquela personalidade Que manipulava Que já não existe mais Que sofre Que esperneia Porque depois Que você conhece Um pouco da verdade É difícil você voltar Para tua casa De antigamente E se voltar Quer pintar Quer lavar Quer trocar parede Quer fazer isso Ou aquilo Outro Eu acredito Que foi Eu acredito Não Foi de uma forma Muito inconsciente Mas tão valorosa Porque nós sentávamos Realmente em torno De uma fogueira Nós pisávamos em astros Como começamos Esse programa de hoje Era tudo Era tudo tão diferente Era tudo tão bonito Eu não sei se Porque no início E hoje Essa beleza Ela pode me refrescar Mas ela não pode mais Me manter Para me manter Tem que Fé e trabalho duro Muito Eu sinto saudades De tudo aquilo Que vivi Mas eu sei que ali Como diz o Paulo Aonde eu quero Eu não posso Aonde eu estou Eu não quero Mas sinto muita saudade E que bom Que esse terceiro livro Porque veio de uma forma Tão clara O voo de Jesus Que eu falei Nossa que lindo No segundo livro Foi assim Nós sentados ali No sofá da sua Você falou Lê esse trecho aqui Esse trecho Depois do trecho Eu tirei a carta De motorista Que eu tinha um trauma Desgramada Ainda tenho não Eu ainda converso com ele Ele me visita Frequentemente Eu fiz a faculdade Que precisava fazer Que há 40 anos Não fazia Que estava para fazer E não faz Faz, não faz Faz, não faz Tudo que estava parado Na minha vida Eu dei um Eu toquei Não terminei nada ainda Do que comecei Mas tenho mais Para frente Do que para trás Ao contrário da minha idade Que eu tenho Que eu tenho muito Mais para trás Do que para frente Nesse plano Mas o segundo Me fez dar essa E o terceiro É esse voo Que eu acho interessante Porque você deve estar pensando Mas estão divulgando O segundo agora Acabou de Você que ainda não leu E não me pergunte Se eu li Mas eu já vivi Vários trechos dele Todo dia Às 18 horas da tarde Se você quiser fazer companhia A minha Minha esposa Valéria Nós fazemos O Evangelho no Lar Com o livro Abre-se o livro Pede-se a orientação Abre-se o livro Materializa Vocaliza E tenta cumprir Aquilo que vocalizou Então Todos os dias Às 18 horas Se você quiser fazer Essa corrente De fé Pelo Brasil Nós fazemos Todo dia Não pense que é uma hora Que é duas horas Não Nós não aguentamos Tudo isso ainda não Mas Cada segundo Que nós passamos Com esse livro aberto E com a fé em Cristo Vale muito Começamos Mas e agora? Estamos no meio Terminar Está longe Dá-nos força Com certeza Esse livro Não só Pela sua participação E de muitos Tem uma coisa Que ele está chamando A atenção Porque animais Querem ler o livro Tem o caso De animais Que até folhear O livro Folheia Outros Que só A pessoa Pega o livro Já vem Para Para perto E não sai Já fica Praticamente Em cima do livro Crianças Com 3 anos Que quis um livro Para ela Autografado E não desgruda E não desgruda do livro Outras de 6 Outras de 9 Outras de 10 E etc E interessante Que o dia que terminou A última frase Do primeiro Veio um download Um voo De alguma instância Inteirinho Seu pagamento Saiu na hora O Pix Caiu na hora O Pix Mas era mais trabalho Veio o índice Inteirinho Do terceiro livro A coisa mais encantadora Que nós já tivemos Eu imagino Eu não quero passar Pelo que você passou Mas gostaria de receber O que você recebeu Com certeza Essa história Eu lembro do Robson Dizendo Eu quis falar sobre câncer Pegou o câncer Porque não teria graça Eu falar de uma coisa Que eu não entendo Que eu não Eu não vivi Que eu não vivi Nós estamos caminhando Para o final Sebastião Eu não vou ignorar O momento que nós passamos Eu não nasci Para ignorar nada Nessa vida Às vezes eu me acovardo Mas eu não ignorei não Às vezes eu não tenho força Diante daquilo Você que está nos ouvindo agora A oração é algo fantástico Se você ler O Robson Que acabou de nos socorrer Se você ler Miramês Mas não era Miramês Que eu queria falar Se bem que ele nos socorre A todo momento Esse menino bonito Turbante branco De pele indiana Com um rubi Entre os olhos Ramatiz Ele falava no início Sobre a magnetização Do bisturi Nas operações de câncer Depois nós ouvimos O efeito do cântico Em espíritos Que não desejam Que não querem ficar Que querem ficar Mas de uma maneira Desorganizada Do seu lado Ou até Dentro de você Nós ouvimos A sintonia Com André Luiz Nesse momento Que nós passamos Pelo período eleitoral Que aliás Sebastião Eu Ainda não consigo Deixar de ser pensado Eu encosto Uma pessoa Que tem desejo De acabar com a vida Eu saio de lá Pensando em morte Uma vez você falou Para mim Falou para a Vilma O problema de vocês É que vocês não sabem Sair Entrar Sabe Sair da situação Mas tem que ir Então esse é um momento Em que você vai Ter vários mundos Visitando o seu mundo Cada candidato Que se aparece Se apresenta É a ferramenta Enferrujada Que tenta ocupar O espaço Que as ferramentas Amoladas Não fazem Quando não tem Já dizia Eu não lembro quem Mas quando não tem Ferramenta nova Vai Enferrujada mesmo Está no evangelho Segundo o Espiritismo Cada cidadão desse Que bater a sua porta Que oferecer A Não Não o desestimule Dê a ele A sua oração Mesmo que em silêncio Enxergue nele Um ponto de luz Seja ele Quem for Mas na hora Da tua oração Do teu voto Hora que você For entrar Dentro da tua cabine Antes de começar Eu sei o que tu queres Antes de terminar Eu Terei te atendido Porque A urna De eleição A cabine De votação É o único lugar Onde o Jesus Da causa É você Acabou o negócio De Então Orar e vigiar Por todos Nós sabemos Que existe a guerra E agora Está Findando-se Porque o joio Começa a querer Se transformar em trigo Mas Nesse momento A cada um Que bater na porta Da tua casa Dê a ele O melhor Que você tem Por dentro Dê a ele Ressignifique A vida dele Com oração Eu te amo E na hora Que você for entrar Dentro da tua cabine Lembre-se Antes de começar Eu sei o que tu queres Antes de terminar Eu terei te atendido Mesmo que seja Para anular o voto Se for essa Sua vontade Esse é um momento Magnífico Onde todos os mundos E todos os seres De todos os mundos Se conversam Que seja Essa conversa A conversa De amor Uma conversa De união E uma conversa De despertar Temos uma grande chance Mais uma vez De despertar Todos aqueles Que dormem E por dormir Trabalham muito Olha É uma coisa interessante O que explica Léon Denis Quando dizia Que o ser Dorme na pedra Nós já ouvimos isso Há muitos anos atrás Se na pedra Com toda aquela Movimentação Existe alguém Que dorme Imagine na pedra Da escuridão Como aquele povo Trabalha Seja você A pessoa Que domina Não que seja Dominada E leve em consideração Aquilo que está Na bandeira Da cidade De São Paulo Tremulando No alto Do antigo Banesto Para hoje Prefeitura Do Cornonduco Eu conduzo Não sou conduzido Que essa eleição Seja um momento De oração Reflexão E que todos nós Respondamos A esse chamado Do Cristo Porque um dia A política Será a religião De todos os povos E todos os povos Será um só pensamento Não terá Será Um só pensamento E nós Até que enfim Abrirmos os olhos Dentro de Cristo Com certeza Sem palavras Mas Vamos tentar ensaiar Alguma coisa Bezerra de Menezes A política É a religião Da nação Antes dele Alain Kardec Enquanto A religião A ciência A política Todas as facetas Não tornar-se uma Não haverá ambiência Para o Cristo Retornar E ele vai retornar No coração No comportamento De cada um Albert Einstein Já afirmava Todas as religiões Todas as ciências Todas as filosofias E todas as artes São galhos Da mesma árvore Não por acaso Disse Leão Deni A arte É a busca O estudo E a manifestação Da beleza eterna Por isso Aproveite o recado Baseado no que fizeram Na Coreia do Sul E no que o Marcos Aurelio está Nos pedindo Vamos gravar Nesse médium Nesse que teve a coragem De se apresentar Quanto muitos Criticam E não se apresenta Como candidatos Não estamos Fazendo politicagem Estamos falando De algo nobre Porque não existe Nada que não seja Política Em tudo Que fazemos É a arte de governar Visando o bem de todos Se o bem de todos É o eterno princípio O que é isso? Então faça o seu melhor Sabendo que O governante Que você escolher Que você contribuir Para eleger Você tem a obrigação moral De fazer exatamente O que você gostaria Que ele fizesse Antes Para dar estímulo Para dar força Para dar ânimo Não só nas suas orações De balbuciar palavras Oração é o que se vive Não aquilo que se Articula Sem compromisso E envia forças Estímulos Para todos os governantes Para o que você Escolher O que você não escolher Também Porque a nação É uma consciência Cuja diretoria Dessa consciência É Ismael O planeta É uma consciência Cujo diretor É o Cristo E se tudo Que existe Dentro do planeta Está acontecendo Por ordem Crística E por ordem Cósmica E em nosso país Por obediência A essa ordem Crística Faça o melhor Para que Deus O Cristo A nação A família A liberdade Sejam construídas À luz da verdade Que ilumina E liberta Consciências Gratidão infinita Alma querida Chegamos ao final Do novo começo Isso E espero que não demore A voltar E que assine o contrato Da vivência Já aceitou Sim Na quinta-feira Que vem Até agora Não temos Nenhum convidado Confirmado Se não Como diz o Joãozinho Joãozinho É um Pequeno Buda Lá de Aracaju Ele Nós estávamos Numa vivência Em Aracaju E ele Aquela coisica Acho que uns Quatro aninhos Mais ou menos Viu a gente Meditando lá Embaixo de umas árvores Lá e tal De repente Ele sai de fininho E vai naquela direção Falei Joãozinho Onde você está indo Eu estou indo meditar Mas quem está indo com você Eu comigo mesmo Como você diz Min vai comigo E Pela medicina acadêmica Aparentemente Ele perdeu Uma visão Uma bactériazinha Uma alienigenazinha Sim Ele acreditando Nesses ensinos Fazendo esta oração A distância E vivendo a realidade Que pedindo Porque se eu quero Que ele recupere a visão Eu tenho que usar bem A minha visão Para enviar Forças e estímulos E um bom uso Falamos da reprogramação De ele ver Deus em todas as coisas Ver tudo com os olhos Do amor sem julgamento E ele ligou Outro dia Não tem uma semana Chorando De emoção Que já estava enxergando De 50 a 90% Por mais que ele tenha Dez aninhos Mais ou menos por aí Você também pode Todos nós somos deuses Então a paz do mundo Começa em nós A transformação Do mundo Também Então sejamos Para o nosso país Para o nosso estado Para a nossa cidade Para o nosso município O dirigente Daquele município Não coloquemos Apenas a responsabilidade Em quem foi Eleito para tal Todos nós Somos responsáveis De governar O nosso quadrado E contribuir Para a melhor Gerência dos recursos Em todo o município Nunca esqueça disso Então se Até Na quinta-feira Não aparecer ninguém A gente faz Uma visualização Guiada Como fizemos Da outra vez Ou de outras vezes Já adquiriu Seus exemplares Do livro Despertar da consciência De átomo Ao anjo Ou de sal Da terra À luz do mundo Se não Pelo WhatsApp 11 974-440770 Você fala com Neuza Leal E se quiser autografado Será uma honra Fazer chegar até você Como casa Nossa irmã Raiz Lá de Água Boa Mato Grosso Que assistiu Uma palestra E mudou a sua vida Já leu o primeiro livro Cinco vezes E agora adquiriu o livro E a possibilidade De estudar Na casa espírita De onde Ela está frequentando Seria uma honra imensa Estudarmos juntos Amanhã às 20 horas Mais um estudo Para você Que é o Crispim Lúcio De Jaraguá Goiás Falando Um abraço ao Crispim A Gleide também A todos A vida é o espelho Da alma Às 20 horas E no sábado Às 20 horas Curiosamente O mesmo tema Só que ele Na terceira vivência Despertar da consciência Da município de Olimpa Na fazenda Capituba E nós em Jales Esse ano Ele o ano passado E nós esse ano E no domingo Às 10 da manhã Com o grupo Tempo de despertar o ser Nós faremos mais um estudo O segundo estudo Do segundo livro De Sal da Terra A luz do mundo Onde fizemos Parcialmente A interpretação Da capa Vamos continuar Mais uma coisa Da capa E as palavras De impacto E começar Depois O livro Que se materializa Que é a lição Essencial Para começarmos Após Análise da capa E as frases De impacto Dia 31 de agosto Mais um encontro No Telegram Às 17h30 E sem esquecer Que domingo Às 17h30 Mais Uma etapa Nas aulas De Pietro Baldi O quarto exame De consciência Sua quarta aula Falando de exames De consciência E depois Duas aulas De conclusão Da temática E depois Não sei quantas A orientação Terapêutica E as origem E as origens O que acontecem Do que acontecem Nos domingos Os primeiros 25 programas Já está No dia número 22 Com O nosso irmão Davi Ascenso No canal Programa Espiritismo E Vida Então entre Nossos parceiros Programa Espiritismo E Vida Tempo Despertar O Ser Com Adriana Rochas E o Ser Integral Com Jonas Moura Se inscreva Comente Curta Compartilhe E assim como Em nosso canal E nossas demais Redes sociais Gratidão infinita A vocês Fiquem na paz Do Cristo Na paz De Deus E daqui a pouco Nos encontramos Namastê Esqueci Aline Gonçalves Mas agora Já foi Já foi Quando Sexta-feira Dia 6 de setembro Às 20 horas Ondinho Oriflama Local Núcleo Espírita Casa do Caminho Fica na rua Osório Messias De Almeida 41 35 Cachopa É o bairro O tema Quem cura quem O responsável Senhor Toninho Palestra Do sábado Dia 7 de setembro Às 20 horas Em Palmeira do Oeste Centro Espírita Fé Amor E Caridade Rua Duque de Caxias 42 Tracinho 31 O tema O tema é Fé Amor e Caridade O nome do centro E o senhor Durval É o responsável Ele foi também o responsável De nos levar na região Quando ele era dirigente da Uzi Logo no início de nossa jornada por ali Domingo dia 8 de setembro Estaremos em São Francisco Das 9 às 12 horas No seminário No Grupo Espírita Francisco Cante Xavier Rua Paranaíba 1444 Com o tema Quem cura quem Embora o tema seja o mesmo Um é um seminário Outro é uma palestra Em cidades diferentes No dia 8 À noite Será a vez de Palmeira do Oeste Em outra Casa Espírita Agora no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré Na Avenida Catanduva 41 Tracinho 112 Coabe São José Dias O tema Dever e Caridade A responsável Cidinha Ávila Responsável pelo seminário Nosso tio Lu Ou Luciano Para os que não são tão íntimos Brincadeiras à parte E no dia 9 Em Pereira Barreto Grupo Kardecista Espírita Cristão A Rua Ari Dornelas Carneiro 1720 O tema é A Caridade É a Alma do Espiritismo Lá com a Cida Benevenuto E no dia 10 Em Sud Menúcia Lá no Centro Espírita André Luiz Na Rua Cláudio Luiz de Carvalho 533 Com o tema Como Ser o Médico de Si Mesmo E lá é com a nossa irmã Silene Até agora Todos que falamos Acontece às 20 horas Com exceção do seminário Em São Francisco Que é das 9 às 12 E no dia 11 Às 19 e 30 horas Em General Salgado No Centro Espírita Alain Kardec E o tema será Leis Morais Com Vilma Maron Dia 22 de Setembro Às 16 e 35 No Ser Que é o Ser Sociedade Espírita Ramatiz Na Rua Maria Amália 54 Tijuca O nosso tema O Mago e a Consciência Sideral A responsável é a Tânia Sexta-feira Agora dia 27 de Setembro Às 20 horas Será a vez de Mairi Porã No Núcleo de Estudos Espíritas Espírita Emmanuel Na Rua Alzira Ferreira de Campos 193 Jardim Fernão Dias O tema Lei de Compensação E esta Lei Nós ficamos conhecendo Por intermédio do Alexandre Marques Com Emmanuel A Lei das Compensações É uma das mais vivas realidades do Universo A responsável é Priscila Santos No Sábado dia 28 de Setembro Às 19 e 30 Em Guarulhos O Lar Espírita De Amor e Luz Leal Essa Casa Espírita É a única que eu conheço Que o dia que temos vago na agenda Ela convoca Os frequentadores Eles comparecem em peso E enche a casa todas as vezes Que temos a honra de lá estar E a responsável é a nossa irmã Maria de Souza E fica na rua Santa Lúcia 392 Jardim Paraíso E o tema será Fé, Razão e Intuição E será transmitido ao vivo Pelo canal da casa no Youtube Que é lealguarulhos.com E no dia 30 de setembro Às 20 horas Será em São Paulo Casa do Caminho Casa do Caminho Aruanda A rua Francisco de Souza Queiroz 432 Vila Rio Branco Vendo a obra Ver se Deus é o tema O nosso irmão Gero Maita Que concedeu a entrevista Para nós Aqui né O despertar necessário É no dia 1º de outubro Às 20 horas Em São Bernardo do Campo Grupo Fraternal Francisco de Assis É Na rua Augusto Venturini Número 5 Batistini E o tema A ser definido Ainda Agora já no dia 14 de outubro Começa a outra jornada Agora em Mato Grosso do Sul Na capital Do estado Onde resido Dia 14 Das 19h30 Às 20h15 Fraternidade Espírita Ramatiz Avenida Europa 499 Jardim Jaci O tema Jesus E a Jerusalém Renovada O responsável Por todas as palestras Em Campo Grande O Higino Embora seja outro amigo Que agendou Todas as palestras Terça-feira Dia 15 de outubro Das 19h Às 19h30 Mais Às 19h Ainda em Campo Grande Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier Rua São Carlos São Carlos 577 Santa Luzia O tema Fé Razão E intuição Agora em outro estado Em outra realidade Na quinta-feira Na quinta-feira Dia 16 de outubro Às 19h Ainda em Campo Grande Sociedade Espírita Anoram Rua Diocese de Campo Grande 137 Jardim Seminário O tema É Dever E Caridade No dia 17 No dia 17 Quinta-feira Às 19h30 Ainda em Campo Grande Na Sociedade Espírita Castro Alves Rua Alexandre Farad 255 O tema era para ser De sal da terra A luz do mundo Mudou para A fé Cura Doenças Incuráveis Vamos ver Como é isso E lá é o único centro Que eu sei Que vai nos dar Uma hora mais ou menos Para desenvolver o tema Os demais Parece que é meia hora Só Então Sexta-feira Dia 18 de outubro Às 19h30 Ainda em Campo Grande Na Sociedade Espírita Irmão Marcos Na rua Judson Tadeu Ribas 228 Vila Nascente O tema é Quem Cura Quem E será transmitido Pela Pelo canal da associação No Facebook Ou da instituição E aí seguiremos Para Dourados Mato Grosso do Sul Onde vamos encerrar A Semana Espírita A Décima Semana Espírita De Dourados A convite do Munir Que será Às 20h do horário De Brasília Em breve daremos mais detalhes Do tema A temática geral Da Semana Espírita Vamos passar Para vocês Agora na quinta-feira A responsável Ana Paula E no dia 29 Micro consciência Micro consciências Vamos devassar o ser E o seu saber E será transmitido Pelo Facebook Da instituição E no dia 4 de dezembro Através do grupo Fraterno Doutor Adolfo Bezerra De Menezes E Pereira Barreto O tema é A Cura Pelo Amor E fica na Avenida Jonas Alves de Mello 689 E no dia 15 de dezembro Será a vez de Ilha Solteira O Centro Espírita Amor e Luz Conhecido como Ser a Luz Alameda Pernambuco 136 Querer Saber Amar É o tema E já convido vocês Para Quinta vivência Ou despertar Da consciência No município de Olímpia Na fazenda Capituva Qual será A nossa temática Viagem no tempo E o nosso Nosso tema Em particular Abrindo o evento É um fenômeno Analisável Em suas causas Corrigível Em seu desenvolvimento E controlável Em seus movimentos Quem vive no espaço Quem vive no espaço É o corpo Quem vive no tempo É o perispírito E na eternidade O espírito Quando fundirmos Tempo e espaço No espírito Tornar-nos Fazemos Um mago Sideral Criando a nossa Própria realidade E a segunda vivência Em Marabá No Pará Do dia 22 A 24 De novembro Começará No dia 22 Às 15 horas E terminará No dia 24 Às 12 horas O tema geral O conhecimento Desperta E a vivência Liberta A presença Do doutor Jonas Moura Crispim Lúcio Doutora Ana Riso De Imperatriz No Maranhão Jonas De Teresina Piauí Crispim De Jaraguá Goiás Mais o anfitrião Que é o O responsável Pelo evento Que acontecerá No Hotel Del Príncipe Na rua Mal Na rua Marechal Rondon 95 Amapá Acho que é o bairro Marabá Lá no Pará Para fazer a sua reserva Com as mesmas Responsáveis Namastê Amapá Amapá